Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, vibração, gigantesca e imediato, um show de kinderimento aqui no seu canal, Banda Show! Emoção e glândula. E dominou assim, e até dominou. Bora, bora! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau